Você começa debaixo, mano, meu tênis pra começar, mano. Salve, galera da Integral TV. Estamos aqui na Água Academia de Mão da Mão, aqui com a Julia, mais uma vez. Vamos gravar um treino aqui pra vocês. E logo após o treino, vamos responder algumas perguntas aí que os inscritos no canal vão fazer pra nós. Vamos responder. Vamos mostrar finalmente um treino de membro superior feminino, né? E hoje alguém vai treinar a perna. E hoje eu vou treinar a perna. Então, bora lá. Bora lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 5, 6 séries 2 de aquecimento e depois eu começo A fazer uma pirâmide Progredindo aí, aumentando o peso Até tentar zerar a máquina Que vão ver Vai dar A CIDADE NO BRASIL Bom galera, então vou começar aqui com o puxador Eu primeiro faço um exercício Que ele é mais pra fortalecer E pra corrigir o ritmo E escapular Pra escápula trabalhar certinha como tem que ser Então vou mostrar pra vocês Que mais pra frente A gente vai aprender a usar a escápula As costas pra puxar a barra E não os braços É curtinho mesmo o rondamento Chama depressão e retração escapular A CIDADE NO BRASIL O que é importante aqui É não deixar dobrar o cotovelo Sempre flexionado Mas não pode puxar Tem que ficar esticadinho E a força é só Com esse carro 3 séries de 15 E a força é só E a força é só Cerca de umas 8 Umas 8 séries Mesma coisa Começa com o peso baixo Vão aumentando gradualmente E tentar colocar o peso máximo aí Pra fazer a última É uma pirâmide crescente E esse estilete Aqui ó Tênis do dia Esse aqui é um Nike Paul George Mamba Um dos meus favoritos Mas no leg Eu faço descalço Feito esse primeiro educativo Agora a gente vai pro movimento completo Que é a mesma coisa Só que puxando a barra Até embaixo E aí Vamos lá. Então, vocês perceberam aí no vídeo que eu faço o movimento em dois tempos. Primeiro, retrai as escápulas e a força vem das costas e não do bíceps. Muita gente acha que está treinando costas e, na verdade, está jogando mais de metade da força toda no bíceps. Aí, zera a máquina e acha que está fazendo um treino pesado e não é bem por aí. Ah! 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 Bom, vamos fazer agora uma remada baixa com pegada neutra e mesmo esquema. Vou mostrar para vocês a costura e as costas que fazem a força. Aqui é mais fácil ainda de você querer puxar a barra. E eu vejo muita gente pegando e fazendo isso aqui. Gente, vocês estão trabalhando só bíceps. Então, vamos focar nas costas. Tchau! 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 Perceberam como sempre as costas que puxa primeiro para depois o braço vir? E aí um detalhe importante, muita gente acha que quanto mais puxar aqui atrás, mais vai pegar costas. Passou da linha do tronco, você já está usando o braço. Então não precisa se preocupar em puxar lá atrás, só até aqui é o suficiente para trabalhar com vocês. Pauzinha no treino aí. Para você que está vendo o vídeo, você já é inscrito no canal? Então, esse aqui é o canal da Integral Médica, Integral TV. Vai lá, seleciona aí, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo o que acontece na Integral TV com os melhores atletas do Brasil. Próximo exercício, a gente vai fazer a mesma pegada neutra que a gente fez ali na remada, só que agora puxando aqui na frente. Mesma história, escápula primeiro, puxar com as costas. Puxa. E aí E aí E aí Música Mantenha o peito sempre estufado e quando você estiver morrendo lá nas últimas repetições, nada de acelerar e mantenha a técnica. Música 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 Galera, não sei se vocês repararam, mas todos os exercícios eu tenho feito 3 séries de 15. Isso não é à toa. Eu estou num momento, numa fase de treinos regenerativos. O que é isso? É uma periodização. E muita gente fica perguntando, ah, o que é melhor para crescer? É o treino de força com muita carga? É com mais técnica? Primeiro, técnica. Ela tem que estar presente sempre. Mesmo num treino de força pesadão, 6 repetições, que seja duas. Você tem que ter técnica para fazer o exercício. E segundo, que essa periodização de um momento de treino de força, um momento de treino regenerativo, metabólico, enfim, todos que existem. Você tem que ter essa programação a médio e longo prazo, o que você vai fazer para que você fique mudando os estímulos e você realmente tenha resultado. Então não é que um é melhor que o outro. O encaixe deles num momento certo e com a dieta certa é que vai te dar um resultado positivo. Bom, galera, como o meu treino tem muito foco em parte anterior e lateral de ombro, eu também vou continuar fazendo uma elevação lateral, só que dessa vez com a pegada neutra, com os halteres em pé. Muda um pouquinho o feixe que está pegando, mas basicamente é lateral e um pouco de frontal. O que você está fazendo? Só a troca. Comigo nas costas. Hein? Posso subir nas suas costas? Posso subir nas suas costas? Tô levinha. Quanto é o que eu tô pesando? Você? 185. Não, mentira, gente. Estou pesando 68, 67. Ainda não cheguei nos 80, não. Mas deixa. Se o meu off tá chegando, ele vai ver. Fechar o treino de ombro, vamos fazer uma elevação frontal para poder pegar a porção anterior de ombros. Mesma coisa, esse cabo aqui retraída. Cuidado para não usar antebraço, viu, gente? Fim de treino. Treino simples, básico, eficiente, sabendo ativar direitinho, fazer os exercícios, ativar o músculo-alvo. Tenho certeza que vocês vão ter muito mais resultado do que simplesmente chegar na academia, pegar um monte de peso e sair levantando, sair puxando. Porque técnica, independente do tipo de treino, é primordial. Bora? Levanta da bunda, falou, né? Ele se pôs ali e agora vai. Bora, morriso. Vamos lá. E aí, tiozão, aqui é passar da raiz, maluco. Tchau, 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 tchau. Bom, galera, vamos responder agora. As dúvidas e as curiosidades aí dos inscritos. Então nós vamos selecionar. Cara, a gente recebeu milhares de perguntas aqui. Então nós vamos selecionar algumas, tá? Peço desculpa para quem não puder ser respondido agora, mas numa próxima nós vamos responder, tá bom? E avisa aí, se vocês gostarem desse formato, a gente vai fazer mais vídeos assim. Então deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Vamos lá. O Vitor César 3000. Diga, não consigo mais comer ovos de manhã. Posso usar o whey como substituto? Claro, não só pode como deve. O whey protein é um excelente ponte de proteína de alto valor biológico. Então se você pegar um whey de qualidade, lógico, de procedência, com certeza você está fazendo uma substituição muito boa para você aí colocar no lugar dos ovos, que eu sei como que é. Às vezes enjoa mesmo, né? Normal. É, e gente, a dieta, lembrando que ela tem que ser prazerosa, né? Não dá para você ficar forçando, porque a dieta não tem que ser algo com prazo de validade. Tem que ser uma mudança de hábitos de vida. Então se você enjoou, troca, substitui. O whey dá para fazer panqueca de whey, dá para fazer um creminho de whey, dá para simplesmente beber. E é muito importante ter proteína em todas as refeições. Então, como o whey é uma excelente fonte de proteína, tranquilo. E o que é legal é você fazer a equivalência, né? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo mais ou menos. Quanto tem de proteína no ovo? A clara de ovo, só a clara, em média, um ovo médio, a grande, 3 gramas de proteína. O ovo inteiro, mais ou menos 6 gramas, né? De 6 a 7 gramas o ovo inteiro. É uma média, né? Depende do tamanho do ovo. Então você vai fazer a equivalência. Quantos ovos ou quantas claras você come, você vai substituir pela porção do whey equivalente. Entendeu? Então é essa conta que você tem que fazer. É uma opção muito boa para quem tem dificuldade de comer de manhã. Então é super fácil, põe um pouquinho de água, bebe, dá para sair. Quem trabalha muito cedo, não tem fome de manhã, é uma excelente opção. Isso aí. Vamos para a próxima. Fê Maciel. Como é a rotina de casal atleta? Ônus e bônus. Isso aí, amor. Gente, é muito bom. Porque quando um fraqueja, o outro vai lá e incentiva. A gente vive no mesmo mundo, que todo dia tem que treinar. A gente não gosta de ficar saindo muito. A gente sabe dos nossos compromissos. Que acaba que entra no ritmo, né? Os dois têm o mesmo ritmo. É muito bom. O ruim é finalização, né? Preparação, a dieta. O ruim é quando os dois vão competir no mesmo campeonato. Os dois de dieta apertada. Então é normal você ficar um pouco desgastado. Ficar com a paciência mais um pouco baixa. Então quando os dois estão nesse estado, cria um embate aí. Mas... É verdade. Aquele campeonato a gente já se matou. Campeonato Brasileiro de 2017, que nós competimos juntos. Foi difícil aí a final, porque os dois estressados. A gente brigava bastante por pequenas coisas. Esse é o ruim. Mas passou o campeonato, volta tudo normal. Parece que assim, num conto de fases, tudo voltou normal. Nada como carboidrato. Ó, o Caio Brandespin. Pode tomar whey mesmo não fazendo academia? Pode. O que é legal você fazer? Colocar essa proteína de acordo com o seu valor proteico diário, tá? Então como a gente falou, é uma substituição. De repente você não consegue fazer uma refeição onde haja uma proteína de alto valor biológico. Você coloca o whey. Não vai influenciar em nada se você está fazendo atividade física ou não. O ideal é que você não exceda o seu valor diário de proteína. Então dentro do seu gasto calórico, da sua macronutriente proteína. Você pode incluir sim o whey protein sem problema nenhum. Se você não está fazendo atividade física. Pra galera que, por exemplo, não dá pra levar uma comida pro trabalho. Não tem onde armazenar. Um lanche rápido. Então o whey vai muito bem nessas horas. Porque é uma proteína de qualidade. Então você não faz aqueles lanches na rua. Não come porcaria. E tem ali uma proteína de qualidade. Um outro nicho que também é muito bom. É muito indicado o whey. E ainda é pouco explorado. São os idosos. É super interessante a suplementação de whey pra idoso. Porque eles têm uma dificuldade maior de comer proteína. Comer um bife grande. Comer carne. E o whey é fácil. É só aguinha. Tomou. E fácil digestibilidade. Então é muito bom. É problema da sarcopenia, né? É. Porque com o envelhecimento... Você acaba perdendo muito massa magra. Muito massa magra. Natural. Isso dificulta o dia a dia do idoso. Porque não tem massa magra. Fica sem força. Começa a ter dores articulados. Enfim. E o whey protein pode ajudar bastante aí você conseguir... Manutenção dessa massa magra. E evitar o catabolismo muscular. Porque a gente pensa muito em massa muscular, né? Isso aqui. Mas lembrando na questão de idosos, eles precisam levantar pra ir no banheiro, levantar da cama. E tudo isso é feito com massa muscular. Então vale prestar atenção nisso aí. Bom, tem uma pergunta aqui muito inusitada. Do Célio Frutuoso. Galera, em primeira mão. Eu nunca mostrei uma foto minha antes de eu começar a treinar. Eu vou mostrar aqui hoje no canal da Integra TV uma foto. Eu com 18 anos, 18 pra 19, antes de começar a treinar, quando eu só surfava. Porque eu era surfista na época. Vocês sabem quem é esse aí? Porque eu não sei. Em primeira mão. Eu nunca mostrei essa foto pra ninguém. É uma das raras fotos. Acho que é a única também que eu tenho. Foto antes de eu começar a treinar. Não tem muitas fotos. Não tem você criança, né? Essa eu tenho criança. Não tem essa aqui. Então é raridade. Exclusivo aqui. Olha, eu já vou contar também. Olha, fofoca. Ele era gordinho criança, gente. Tem uma foto dele bochechudo. Gordinho. Quer ver quando era criança também? Nossa, já tá mostrando. Ah, gente, fala. Se isso aqui, olha isso. Giga Baby. Giga Baby. Olha essas bochechas. Ó, aqui o Léo Oliveira. Álcool, por que não é indicado? Bom, gente. O álcool, né? Não é novidade pra ninguém que não faz bem em situação nenhuma, né? Falando em nossos aspectos de saúde. O álcool, a gente não consegue metabolizar ele e a gente precisa eliminar ele de alguma forma. Então, todo esse processo de eliminação do álcool do nosso corpo prejudica todos os outros processos de hipertrofia, de lipólise, que é a queima de gordura. Então, realmente, a gente não indica o álcool de jeito nenhum, além dele ser extremamente catabólico, né? O álcool, ele é um diurético, né? Então, ele acaba te desidratando, né? Isso é uma causa muito ruim do álcool. Ele desidrata a sua massa muscular, sabendo que o nosso músculo é constituído aí de a maior parte de água, né? Então, isso não é legal, é catabólico. Outra coisa, o álcool, ele é hipoglicemiante, tá? Então, ele causa uma queda brusca na glicemia sanguínea. Então, se você vai fazer uma atividade física, é perigoso você acabar tendo um desmaio. E outra coisa, o álcool, ele tem calorias vazias. O álcool, ele é transformado em ácido graxo no corpo e ele vai ser depositado em forma de gordura. Então, nada de álcool. É, principalmente as meninas que gostam de tomar uma caipirinha, ainda tem açúcar adicionado, a cervejinha lá, que também tem bastante caloria, bastante carboidrato. Então, o álcool realmente não combina com dieta e treino. Você bebia quando era mais novo? Cara, meu pai nunca bebeu na vida, então eu nunca fui muito fã de bebida. Eu bebia, assim, fiz o meu dia. Dá um rolê, uma festa, alguma coisa, eu bebia, mas nunca fui de chapar mesmo, de, assim, exagerar. Não porque, porque eu nunca gostei muito, mas do paladar mesmo. Mas bebia moderadamente, mas depois de um tempo eu realmente cortei totalmente, não sinto falta nenhum. É, gente, isso é muito legal. Eu bebi na minha adolescência, aquela coisa toda, a night festa. E assim que eu comecei a treinar, foi, assim, instantâneo. Não precisou falar duas vezes, né? Quando você foca em treino, em dieta, uma vida mais saudável, rapidinho a bebida saiu de cena muito fácil. O álcool, ele aumenta muito a pressão arterial, então tem que ficar ligado nisso. Você bebe, toma cuidado com a sua pressão. Bom, galera, se vocês gostaram desse formato de perguntas e respostas, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, que a gente vai fazer mais vezes pra vocês. É isso aí, galera. É sempre um prazer responder e tirar as dúvidas de vocês. Então, direto agora, se vocês gostarem, vamos fazer esse formatinho aí, responder as perguntas e tirar as dúvidas de vocês, pra que vocês evoluam junto com a gente nos treinos e na dieta. Beijo na gorda. Ó, nova utilidade da Coteleira Integral de Alumínio, pra tacar na cabeça do marido. E aí E aí E aí E aí Obrigado.